E aí clã, beleza? Antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria que vocês passassem no canal do Jilton Brau, véi Deixa um like lá, se inscreve pra ajudar o mano Ele tá começando agora e quem gosta de hip hop, véi, passa lá porque, mano, sinceramente, passem lá que eu gostei pra caramba E esse canal aí, véi, link vai tá na descrição, véi, ou então no card, né, véi Se você tá colocado no card, eu coloco no card que é aí em cima, na parte superior direito aí, vai tá aparecendo pra vocês Se caso eu colocar o card, bom, e é isso aí, véi, passa no canal dele, deixa um like lá, se inscreve e compartilha aí Porque o cara manda bem pra caramba, e é isso aí, vambora pro vídeo, véi E aí, mano, beleza? Aqui é o Daniel, trazendo mais de canal Bom, rapaziada, obrigado aí, gente, obrigado No título do vídeo mostra que eu cheguei a mil inscritos, ia dizer, um milhão, cara, véi Enfim, chegamos a mil inscritos, véi, obrigado a todos que se inscreveram, a todos que compartilharam E a todos que não me matam, tá ligado? De tanto eu ser ruim Eu sou ruim pra caramba, mano E é isso aí, véi, bem-vindo a mais um vídeo que você pode ver eu morrer igual um bosta É, realmente Como eu disse aí, um recadinho aí no começo do vídeo, né, véi Vai ter um canalzinho, eu quero que você passe lá, se inscreve Se você não se inscreveu ainda, se tiver deixando pra se inscrever depois que o vídeo acabar Por favor, não se esquece, não, véi, se inscreve lá, porque o cara manda bem, mano Bom, eu vou ficar aqui mais quieto, né, véi, porque Rapaz, ultimamente eu tô morrendo muito no Free Fire, véi Tipo, eu morria antes, mas agora eu tô morrendo mais ainda Tá vendo assim? Caramba, véi Bom, véi, deixa no like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito Eu sei que meus vídeos não são muito legais, né, véi Eu sei que eu não tenho tanta habilidade assim como vocês estão acostumados a verem Eu não tenho um pingo de habilidade, véi, na moral Eu achei que depois de tirar o bugo do capa eu ia morrer menos, né Mas não mudou nada, véi Acho que não mudou nada Se eu nem tirar o bugo do capa é porque eu tô morrendo do mesmo jeito, véi Não, véi, é sério A coisa tá feia, véi, pro meu lado, viu Eu não sei, não sei, véi, como é que os caras conseguem ser tão bons, véi E ao ponto de me matar tão facilmente Bom, mas é isso aí, véi, a vida Vamos tentar aqui matar pelo menos um carinha, né, véi E eu quero que vocês realmente deixem um like no vídeo aí, compartilhem E eu espero que chegue a mil, mil views É, mil views, porque tem um vídeo aí que tem mil views Eu gostaria que esse daqui chegue a ser mil views Então compartilha aí pra ajudar aqui o canal É, e o canal tá bom, mano O canal tá bom pra caramba Tipo Tá absurdamente bem, véi Tá ótimo Só falta uma coisa, eu quero que vocês compartilharem E deixar um like no vídeo Véi, eu podia jurar que eu tinha a vida da cabeça de alguém ali, véi Acho que é por isso que eu tô tão ruim Acho que eu tô enxergando coisa onde não tem, mano Bom, eu vou jogar com duas MP40 Não, duas MP40 não, né, véi Acho que é por isso que eu morro, véi Ah, não, véi Aqui, pronto Bom, véi, então é isso aí, véi Eu gostaria que vocês deixassem um like, porque É, pra ajudar, né, véi Porque quem chega aqui no canal e vê que tem muito like, véi Vai se inscrever, eu acho Não sei, né Depois que ele clicar no vídeo que vê que eu sou ruim pra caramba Pode ser que ele desista Bom, mas algumas pessoas gostam aí do canal Que já me disseram, né Não sei se vocês tão me iludindo Talvez tão me iludindo, né, véi Mas é isso aí, véi Disseram pra mim que meu canal é legal E, enfim Falaram que o vídeo Ficou bom O último vídeo, véi Eu não achei tão bom, não, véi Porque Véi, eu não falei merda de nada, véi Nada que se aproveite Bom, eu vou jogar mais tranquilo Não vou estar nem aí se eu morrer É melhor jogar assim, porque Quanto mais concentrado, mais eu morro É lamentável É sério, véi Quanto mais concentrado, mais eu morro Eu tô até falando alto pra ver se eu não escuto nada, mano Tipo, do nada que chegar um cara aqui Eu vou tentar matar e é isso aí Bom, eu vou pegar a tiro lipa por ali, né, véi A tirolesa E eu vou tentar subir lá pra Pra mais elétrico, eu acho É isso aí mesmo Bom, não vou lutear muito, não Porque eu não gosto de dar lute pros outros, véi É assim, eu vou lutear, lutear, lutear Fico ótimo Full concentrado aí e morro Aí o seu lute vai todo pros caras Então eu sugiro você que lutea demais Não lutear tanto, né, véi Bom, véi Mas o assunto do vídeo aí, né Mil inscritos, mil inscritos, né Estamos com mil ou alguma coisa Já até passamos de mil inscritos Ó, tem uma K98 aqui Não, não tem não Só tem as balas Bom, véi Esse era o assunto do vídeo, né, véi Mil inscritos, pô, véi Obrigado, véi Vocês são muito fodas, mano Vocês são muito fodásticas Porque eu não conseguiria sem vocês Então, obrigado E eu vou tentar fazer valer a inscrição de vocês, véi Eu não sei Tipo, pra saber jogar, mano Eu não vou conseguir não, mas Peraí, peraí Que tem um carinha vindo ali Era play, mas tava lagado, véi Não valeu a pena, né, véi Véi, tem dois lutes aqui Alguém morreu duas vezes? Ou como é que foi a parada? Bom, morreu duas pessoas aqui Mas eu não vi nada de interessante, véi Dá pra pegar o lute dentro d'água, véi Pô, véi Você errou e não ter vindo pela tiroidesa Será que não veio mais alguém aqui, véi? Porque como eles vieram aí, tá ligado? Deve ter alguém aqui Peraí, eu juro que eu tô vendo coisa, mano Não, é sério, véi Tipo, eu tô vendo o cara onde não tem, mano Falta de remédio, véi Falta de remédio, tu é doido Bom, mas é isso aí, véi Tô muito feliz mesmo por mim inscrito, véi Porque mim inscrito já praticamente Tô no caminho Tô no caminho que eu quero, tá ligado? Porque agora só tá faltando mais as horas, mano Então eu preciso que vocês assistam o vídeo O máximo de tempo possível Mesmo que vocês não vejam ele todo Tenta ver ele o máximo possível que vocês puderem, tá ligado? O máximo possível que vocês puderem, então O máximo que vocês puderem, né, véi Pra... Ajuda muito o canal, véi Então Espero que eu consiga entreter, véi Vocês até praticamente quase o final, né, mano Vem, não é por nada não Mas já é o final da partida Vem seis minutos, véi Eu não vi a hora passar, mano Sério, eu não vi a hora passar Tem um loot ali no chão Se for um cara deitado, véi Acho que eu não consigo ver, não Porque Brilhando daquele jeito parece um loot, véi Acabou que nem era o loot Eu tô cego, véi Bom, mas é isso aí, véi Eu vou tentar Vamos aí Eu vou tentar É... Tipo assim, véi Vou tentar entreter vocês e... E também vou tentar conseguir mais inscrito aí, véi Com... Tipo, vou fazer o meu melhor E eu espero que vocês gostem A ponto de compartilhar Pra ajudar o canal E é isso aí, véi Eu vou me dedicar pra caramba Tanto é que eu tô me dedicando muito já, véi Porque... Tipo, não tá fácil pra mim Porque eu não tenho internet É tudo na base do... Da internet normal, tá ligado Por das nozes Eu tô postando aqui, tá ligado Eu posto, posto Às vezes eu demoro Mas é porque... Como eu não moro na rua, véi Pra botar internet é mais difícil, né, véi Mas então faça valer, véi Se vocês gostarem mesmo do vídeo Não esquece não de deixar um like E se puderem compartilhar, véi De vez em quando Mesmo que não seja sempre Mas se compartilhar de vez em quando Ajuda o canal E eu espero que vocês estejam gostando mesmo, véi Se vocês estiverem gostando aí do vídeo, véi Desse vídeo aí, tá ligado É... Deixa um like Como já falo... Nossa, eu falo muito Deixa o like, véi É porque eu sou meio burro, véi Eu sou bem burro Então deixa um like aí E comenta alguma coisa, véi Embaixo, véi Na moral, eu nunca vi vocês comentando nada, véi Comenta aí embaixo aí O que vocês estão achando aí do canal e dos vídeos Dá uma opinião mais... Como é que se diz? Pera aí Deixa eu pensar na palavra certa, véi Dá uma opinião mais... Explicada, véi Sobre o Kiko Now Tipo, o que é que eu sei Quando você vê o meu vídeo O que é que você sente Fora a vontade de morrer Porque eu acho que meus vídeos Só dá vontade de morrer, véi Eu e meus vídeos Que desgrama é isso, véi Como é que uma pessoa Clicaria nesse vídeo Eu acho que eu vi dois passos, véi Véi, tem vezes que o Free Fire Bugha tanto, mano Que eu acho que tem duas pessoas, véi E olha só onde é que esse Drop Dei cair, véi Vai ter uma WM aqui, véi Eu sei que eu vou morrer com essa WM Mas eu amo o WM, véi Apesar de eu não saber jogar com ela, véi Eu adoro essa arma Se eu jogar só umas paradas aqui fora, véi Mas por vocês Eu vou tentar fazer uma melhor aqui, véi Sério mesmo, sério mesmo Já tô vendo coisa de novo, véi Bom, não tem um gelo, véi Uma WM Na mão de uma criança assim Que nem eu Não sabe fazer nada Bom, mas é isso aí, véi Vou tentar matar alguns skills pra vocês E obrigado aí por chegar Pra vocês me ajudarem a atingir Os mil inscritos E é isso aí, véi Espero que vocês realmente não Tipo Gostem realmente do canal, tá ligado? Eu sei que eu fico repetindo Muitas vezes a coisa Porque quando o assunto do vídeo Eu não sei muito o que falar Então eu fico repetindo Mas isso aí é normal, véi Quer dizer, eu acho que é normal, né? Eu, tipo Fiquei quietinho, véi Porque Pai que tem um caralhão Que tá escutando os Os passos dele, tá ligado? E aí é melhorzinho Aí eu fui agachado e quieto Olha o caralhinho Pô, velho O cara correu, hein Ah, velho Ah, mano Foi por pouco, véi Caralho, véi Pô, esse foi o vídeo, véi Eu não matei ninguém como sempre, véi Bom, mas Obrigado por assistir o vídeo Obrigado pelos Mil inscritos aí, né, véi Espero que eu possa Atingir mais E é isso aí Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo